Qual time que tu torce? Amor, por favor, não desligue as tesouras Eu sou sua mulher e você é o meu homem Bota pra roubar nessa porra O que me dera, meu amor, por onde eu segui Vai me encerrar, se eu errei Me encerrar, meu amor, por onde eu segui Me encerrar, meu amor, por onde eu segui Se eu errei, me encerrar, meu amor, por onde eu segui Me encerrar, meu amor, por onde eu segui Te dar o tempo, me encerrar, minha cabeça Sempre tranquilo, sempre beleza Te dar o tempo, me encerrar, meu amor, por onde eu segui Me encerrar, meu amor, por favor, não desligue as tesouras Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue as tesouras Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue as tesouras Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue as tesouras Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue as tesouras Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por onde eu segui Se eu errei Se eu errei Amor, por favor, não desligue as tesouras Eu sou sua mulher e você é o meu homem DJ Jonathan DJ Jonathan Impressão total Amor, por favor, não desligue as tesouras Essa noite me disseram que te veram por aí Que luta que será käytt em outra seize Porém vem tomar Não me preparou tudo a gente em mim Como se eu quiser ser ao mal khácinha, bonitinha, o que será que aconteceu? Entendei meu coração, mas você me esqueceu Você não era piscina, era só comida Nem como se eu te ativou Despreza você, amor Despreza você, amor Despreza você, amor Despreza você, amor Chegou seu cara de mansinho Vem me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de esgabal Eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar como se eu tô me saudável Eu tinha um bonitinho, o que será que aconteceu? Entendei meu coração, mas você me esqueceu Você não era piscina, era só comida Nem como se eu te ativou Despreza você, amor Despreza você, amor Despreza você, amor Despreza você, amor Vem me pedir carinho Vamos todos se cantar Vamos dar a minha volta, a minha volta O olhar que desliga, deixa a vida e se febrou O olhar que despedia, deixa a vida e se eu tô me saudável Já tinha um bonitinho, o que será que aconteceu? Entendei meu coração, mas você me esqueceu Você não era piscina, era só comida Nem como se eu te ativou Despreza você, amor Despreza você, amor Sem amor Essa noite me disseram que te veram por aí O que será que eu te ativou? O que será que eu te ativou? Despreza você, amor Despreza você, amor Chega o seu cara de mãozinha Eu me pedi carinho Acho que não entendeu Como você me perdeu Esse tipo de cabala Eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar com a criota Me saudável Certinho, bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Você me esqueceu Você não era piscina, é só comida Nem como se eu te ativou Despreza você, amor Despreza você, amor Despreza você, amor Despreza você, amor Se eu te ativou Virando a criatinha Vamos toda se cantar Vamos dar a meia volta Vamos te ver, me abandosar O anel que nos me deixe Ver a vida e se sebrou O amor que nos me tinhas Era pouco e se acabou Eu tinha um bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era piscina, é só comida Nem como se eu te ativou Despreza você, amor Despreza você, amor Vou desprezar você, amor Despreza você, amor Combina, vem do som Faz a terra, vem entregar Combina, vem do som Faz a terra, vem entregar Chega de pedir mais uma chance Procurei outro lance Não preciso de você Aquela história de beira Te apaixonou, te recolindo Aquela nova e decidindo Mas queria você Eu pensei que tava certo em duvidar Suas saídinhas escondidas de um mar E você toda salvadinha Se fingindo de bocinha Com fingir considerado a decanar Eu juro você vai pagar Eu vou cantar Eu vou cantar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou cantar Eu vou cantar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou a donça, a nossa mulher De graça e o meu bem Faz a onda diferente De pedir jovem amor E não me estremece Com pegada envolvente Eu pensei que tava certo em duvidar Suas saídinhas escondidas de um mar E você toda salvadinha Se fingindo de bocinha Com fingir considerado a decanar Eu juro você vai pagar Eu vou cantar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou cantar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou cantar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou cantar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou cantar a bola para me mexer 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 A pedra todo mundo vai mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou cantar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou do anselho, sou mulher De pedir jovem e meu bem Faz a onda diferente De pedir jovem amor E não me estremece Com pegada envolvente Eu pensei que tava certo em duvidar Suas saídinhas escondidas de um mar E você toda salvadinha Se fingindo de bocinha Com fingir considerado a decanar Eu juro que você vai pagar Eu vou cantar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou cantar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou cantar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou cantar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Youtube.com Barra DJ Jonathan O brabo dos setes